Binho Santos Ai que saudade de você Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora sofro em dobro por ela e por você Ai que saudade de você Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora sofro em dobro por ela e por você Sempre que eu levava fora da minha ex Eu sofri, você sempre estava lá Colocava pra tocar o melhor CD, música 3 Pra acabar de me lascar Você era o meu escape, minha melhor saída E pra completar, vixi, traz a bebida e aí Agora eu tô sabendo que você também não tá aqui Ai que saudade de você Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora sofro em dobro por ela e por você Ai que saudade de você Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora sofro em dobro por ela e por você Ai que saudade de você Marília De escutar o seu CD tomando pinga Eu já cansei de sofrer, chorar e beber Agora sofro em dobro por ela e por você